Entrevistando Youtubers Hoje o Youtuber vai ser Mate59 Olá, meu nome é Mate59 E eu tenho 20 inscritos Eu acho E o meu canal tá no link fixado Vamos começar perguntando Quais anos você tem? Tenho um novo Próxima pergunta Por que o seu nome é Mate59? Por causa do meu nome novo da vida real Mate Deu um nome que eu não vou falar E é 59 Por causa que tem a minha idade E a idade da minha irmã Eu juntei as duas idades E deu 59 Em que shorts você encontrou o meu canal? É aquilo que tu disseste Que ias fazer dois shorts No mesmo dia Agora vou para as perguntas O que te levou Para fazer o canal? O Youtuber que me senti mais inspirado Foi o Torajo Ele fez aquele vídeo de como fazer um canal E eu me senti inspirado Mas então Próxima pergunta Você vai terminar a série de Minecraft Com você e sua irmã? Eu não sei dizer se sim ou não E eu estou a pensar se vou ou não continuar Que pena Eu queria saber se ia ter parte 3 Mas enfim Próxima pergunta Qual é a sua meta para o ano que vem? A minha meta é conseguir pelo menos 100 100 até o próximo ano 100 cheios até o próximo ano Legal Próxima pergunta Você e sua irmã se dão bem? Às vezes sim Às vezes não Às vezes ela me chateia muito E eu às vezes chateio ela Agora Próxima pergunta Você tem alguma Xbox? Não Um Xbox não Uma Você tem algum console tipo Playstation, Xbox ou Nintendo? Eu tenho uma PS4 Que também pode se chamar Playstation Próxima pergunta Qual é o vídeo do seu canal preferido? O preferido é o Sucenta O título é o Sucenta Que legal Eu vou ver depois Próxima pergunta Você tem algum mascote Que nem o nosso amiguinho cambalhota aqui? Fala oi Olá Não Mas agora que desiste isso Estou a pensar em ter Próxima pergunta Você já teve algum outro canal Além do Mar de 59? Não Mas eu antes queria fazer um canal De jogos Só que os meus pais Não deixaram Próxima pergunta Qual foi a sua inspiração Para fazer O seu personagem do canal? Bem Eu não tenho inspiração Para o meu personagem Eu só fiz a minha cara E a minha cor E a minha cor favorita é vermelha Então fiz Uma camisão vermelha Para ele E foi assim que eu criei Mar de 59 Essa é a última pergunta Qual é o seu youtuber preferido? Bem O youtuber que mais gosto Porque eu não tenho Preferido Eu gosto muito De todos Mas o que mais gosto É o teu Obrigado Muitas foram as perguntas Muito obrigado Mar de 59 E finaliza o vídeo E este foi o vídeo Tchau E dá uma passada No meu discord Está muito divertido lá Tchau